Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Hey, hey, just in time, I'm so glad you have a one-track mind like me. You gave my life direction, a game show of love connection, we can't deny, I, I'm so obsessed. My heart is bound to be right out of my untrimmed chest. I believe in you like a virgin young Madonna, and I'm always gonna wanna blow your mind. Hey, soul sister, ain't that mister, mister on the radio? Stereo, the way you move ain't fair, you know. Hey, soul sister, I don't wanna miss a single thing you do. Tonight where you can't cut a rug, watching you is the only drug I need. So gangster, I'm so loved, you're the only one I'm dreaming of, you see. I can be myself now, finally, step back, there's nothing I can't be. I want the world to see you be with me. Hey, soul sister, ain't that mister, mister on the radio? Stereo, the way you move ain't fair, you know. Hey, soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight. Hey, soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight. Tonight 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 Amém. Amém. Amém.